Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Alphamotos. Hoje a gente vai aprender como trocar aqui o kit reparo, reparo do freio. Isso aqui vale para qualquer moto, seja ronda, amarra, enfim, vai valer aí para qualquer modelo de moto que use freio a disco. Se você é novo por aqui, eu gostaria de te pedir que deixe seu like aí, se inscreva no canal para ajudar a gente e compartilhe o vídeo com seus amigos. E vamos lá então. Aqui dentro pessoal, eu já tirei a primeira proteção, que é uma borracha, não vai ter como ver direito aqui, porque o foco não ajuda. Mas tem uma trava elástica aqui dentro. A gente pode usar um gancho, desse jeito aqui, ou um alicate de trava elástica mesmo, para tirar ela. Eu vou encaixar em uma das orelhinhas dela aqui e vou girar forçando para dentro. Ela é um pouquinho difícil de sair mesmo. Vou forçar aqui, ela saiu. Essa trava elástica. Caso você tenha um alicate, você pode usar o alicate para fechar ela aqui e puxar normal. Ou se não, fazer dessa forma que eu fiz. Você encaixa um ganchinho ali, um raio, o que seja, e força ela para dentro aqui e puxa para cima e ela vai sair. Feito isso aqui, galera, o reparo já vai sair. O reparo velho é esse aqui. Vocês podem ver aqui. Tem as borrachinhas. Duas borrachinhas do reparo. Tem outra aqui. E tem também a mola de retorno do kit reparo aqui, do pistãozinho de acionamento. Bom, então esse kit aqui a gente vai substituir ele. Aqui também, galera, a gente pode desmontar. Para facilitar também da gente trabalhar. Eu gosto de tirar a peça fora. Muita gente tira ali no local mesmo. Mas eu gosto de tirar para ter como lavar direitinho e fica mais fácil de trabalhar também. Esse aqui eu já desmanchei, já lavei, já está pronto. A gente vai só trocar o reparo mesmo para ganhar tempo aqui. Eu já deixei mais ou menos preparado. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem um link aqui na descrição do vídeo. É do nosso grupo lá no Telegram, nosso canal no Telegram. Entra aí, se inscreve lá para receber conteúdo exclusivo. Coisa que eu não vou postar no YouTube, vou postar somente lá. Algumas coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu vou postar lá e vou explicar para vocês o que a gente fez. Bom, galera, então está aqui. A gente vai abrir aqui o reparo novo. Ele já vem pré-montado aqui. Então o que a gente faz? A gente vai encaixar essa mola aqui. Para encaixar ela é só eu colocar e forçar. Girei ela aqui. Garantir que ela está certinha. Aqui, galera, nessas borrachas, eu não recomendo que você use o óleo. Para lubrificar elas. Ou você usar água ou simplesmente fluido de freio mesmo. Se você usar óleo de motor aqui, ou lubrificante que seja, ele vai estragar essa borracha e o reparo não vai funcionar. O freio não vai funcionar adequadamente. Então tudo limpo. É só a gente colocar aqui dentro e vai forçar um pouquinho para ele entrar aqui. Ele entrou. A gente coloca a trava aqui em cima e vai forçar ela para travar ali o reparo no lugar. Não tem segredo, viu pessoal? É uma coisa bem simples de fazer. Vou estar encaixado lá. Encaixado lá dentro. O reparo não sai mais. Eu aciono aqui de boa. Agora é só a gente colocar essa borracha de proteção aqui. Que é da mesma forma também. Não tem segredo. Você vai colocar ela aqui e forçar com a chave ali. E depois você acha aqui o centro dela para ficar uma coisa bem legalzinha, bem feito. Não entrar sujeira. E está instalado, está montado aqui o nosso kit reparo. Agora é só a gente instalar na motocicleta e fazer a sangria do óleo. Colocar o fluido novo e fazer a sangria do óleo. A gente vai testar ele aqui agora. O que eu faço? Eu vou colocar ou água ou fluido de freio aqui dentro. Na saída da mangueira. Vou encher aqui com água. Um jeitinho para não derramar. Ou óleo de freio. O fluido de freio mesmo. Então eu coloco até em cima. Vou tampar aqui com o dedo. E vou colocar mais fluido em cima. Aqui. E vou pressionar. Vou acionar aqui então. Atrás. E vai saindo aqui o ar. Você pode ver que está saindo bastante bolho. Daqui a pouco já começa a espirrar a água. Ali na frente do reparo. Então vocês podem ver que já está vazando água ali. O meu dedo já está molhando. Feito isso aqui agora galera. Está testado. Então já sei que está funcionando. Está pressurizando o óleo. Quando eu aciono. É só eu colocar na motocicleta. Fixar a mangueira aqui de saída. Normal. Completar com o fluido. E fazer a sangria. Finalizar aqui a sangria. Do freio. Feito isso aí. A gente pode tampar. Aqui vai a borracha. Vocês podem ver que tem uma borracha de vedação. Esse sistema aqui. Você coloca ela dentro desse. Proteção de plástico. E encaixa aqui. Não tem erro também. É coisa simples. Feito isso aqui. Você coloca a tampa. Você vai ver o lado aqui. Está escrito. Para você não colocar de cabeça para baixo. Então você coloca na posição. Certinho. E fixa os parafusos aqui. Nos próximos vídeos aqui. Eu vou explicar como que a gente faz essa sangria na moto. Direitinho. Como que a gente troca ali o fluido de freio. E faz a sangria. Do freio. Então se você quiser ficar por dentro aí. Quando a gente postar o vídeo. Se inscreve no canal aí. Deixa seu like para ajudar a gente. Compartilha o vídeo com seus amigos aí. E não esquece de ir lá no nosso grupo do Telegram. Nosso canal do Telegram. Telegram é um aplicativo. Tipo WhatsApp. Onde a gente compartilha mensagens. Então se você não conhece ainda. Confere lá na descrição aqui do vídeo. Beleza galera. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.